Vamos às notas. Império Serrano, 9.9. São Clemente, 9.9. Unidos de Vila Isabel, 10. Paraíso do Tumuti, 10. A Cadeia do Grande Rio, 9.9. Estação Primeira de Mangueira, 10. Uma cidade independente de Padre Miguel, 10. Samba estandarte de ouro. Vamos a mais notas. Está acabando a apuração. Unidos da Tijuca, 10. Portela, 9.9. União da Ilha do Governador, 9.9. E o Salgueiro? Academia do Salgueiro, 10. Imperatriz Leopoldinense, 10. De olho na Beija-Flor. Beija-Flor de Nilópolis, 10. É nessa hora que quem tem nervos à flor da pele, melhor se retirar, viu? É melhor. Estamos indo até o fim com essa emoção. Já abri meu leque, o calor é total. Milton Cunha está aqui, se mexendo de um lado para o outro, torcendo. Olha aqui. De um lado o Salgueiro, do outro a turma da Beija-Flor, os torcedores em Nilópolis. Falou em leque, pessoal, todos se abanando lá no Salgueiro. Está cheia a quadra e a temperatura está a mil por hora, gente. Tuiuti deve gabaritar, samba belíssimo, Beija-Flor também. Atenção. Vamos ao segundo, jurado. Quesito samba enredo, jogador Cleiton Fábio Oliveira. O jogador é... Já, já na sua tela. Cleiton Fábio Oliveira. No quesito samba enredo são avaliadas letra e melodia. E a adequação ao enredo proposto. Atenção às notas. Império Serrano, 9.8. São Clemente, 9.9. Unidos de Vila Isabel, 10. Paraíso do Tuiuti, 10. Academia do Grande Rio, 9.9. Estação Primeira de Mangueira, 10. Mocidade Independente de Padre Miguel, 10. Unidos da Tijuca, 9.8. Portela, 10. União da Ilha do Governador, 9.8. Olha a nota do Salgueiro aí. Acadêmicos do Salgueiro, 9.9. Imperatriz Leopoldinense, 10. E Beija-Flor de Dinópolis, 10. Mais um 10 para Beija-Flor. E agora, sabemos que o Império Serrano já está de volta à Série A. Já é a primeira escola rebaixada. Ainda tem mais uma a ser rebaixada. Mas sabemos que o Império já está, infelizmente, de volta à Série A. E o critério de desempate é samba-enredo. Critério de desempate é samba-enredo e fantasia. E Beija está na frente aí, hein, do Salgueiro. Já, já, Milton. Resultado parcial. A gente sabe que, nesse momento, a tensão é enorme. Neguinho da Beija-Flor. Esse quesito é muito o cantor, né? Se o critério de desempate for fantasia, o Salgueiro está na frente. O segundo critério de desempate é samba-enredo. Ah, então, Salgueiro. Do quesito samba-enredo. O primeiro critério de desempate é samba-enredo. Se o critério de desempate for fantasia, o Salgueiro está na frente. Araújo. Vamos calculando. E tem que calcular rápido, porque é décimo a décimo. Samuel Araújo, quais são suas notas, hein, amigo, para samba-enredo? Conta para nós. Vai, Samuel. 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 A Beija-Flor, que tem 13 conquistas, e o Salgueiro, que tem 9. Império Serrano, 10. Está 9 anos sem ganhar. São Clemente, 9,8. Unidos de Vila Isabel, 9,9. Paraíso do Tuiuti, 10. A Cadê do Grande Rio, 9,8. Estação Primeira de Mangueira, 10. Mocidade Independente de Padre Miguel, 10. Unidos da Tijuca, 10. Portela, 9,8. União da Ilha do Governador, 9,8. Atenção. Acadêmia do Salgueiro, 9,9. Imperatriz Leopoldinense, 9,9. Beija-Flor de Nilópolis, 10. A Beija-Flor de Nilópolis é campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Décimo quinto título da Beija-Flor de Nilópolis. Nilópolis. Está aí, explode na tela. Beija-Flor é campeã. 13 títulos, décimo quinto título da Beija-Flor. Em 78, a escola que gosta do 8. 78 campeã, 98 campeã, 2008 campeã e agora 2018 campeã a Beija-Flor de Nilópolis. Um enredo que puxava de Frankenstein, de Mary Shelley para as mazelas do Brasil atual. Essa ala, uma crítica a Petrobras. Vamos embora, vamos ver como é que está a festa na ponteose. Selminha, Claudinho. Selminha Sorriso. Os Cristais de Gelo, a primeira cena do romance de Mary Shelley. Casal mais duradouro, mais antigo hoje. 30 anos. Dá uma quente essa pucá aí, a Beija-Flor é a campeã. Comissão de frente. Monstro é aquele que não sabe amar. Olha aí a festa na ponteose. A festa da Beija-Flor. As notas ainda estão sendo divulgadas, mas a gente já anunciando pra você. São Clemente 10. Um enredo de Marcelo e Zairi. A confusão é grande agora. Na ponteose, como sempre acontece. Paraíso do Tuiuti. Aí a gente está vendo a Raíssa. Vamos chamar a Lilia Teles. Lilia Teles. Neguinho, a gente. Oi. A gente está tentando aqui, tentar falar com o neguinho da Beija-Flor. Apertado. Ele faz questão de anotar até as últimas notas. Fala pra gente, já chorou? Já foi abraçado? Neguinho, uma vitória apertadíssima. Ele está anotando ainda as notas aqui. Conteira 10. União da Ilha do Governador, 9.8. Acadêmico do Salgueiro, 10. Está aí a comemoração da Beija-Flor em Milópolis. A informação é de que a Grande Rio também foi rebaixada. A Grande Rio estará ano que vem na Série A. Grande Rio que enfrentou muitos problemas com o carro quebrado. Estourou o tempo regulamentar. Vamos conversar com Pedro Bassan. Aqui é o lado da Raíssa. Raíssa, rainha da bateria. Muita alegria, muita festa. A Beija-Flor veio com um enredo diferente, ousado. E valeu a pena, né, Raíssa? Valeu muito a pena. Cada esforço, cada luta, cada ensaio, valeu muito a pena. A gente está muito feliz. Esse título é pra comunidade milopolitana. É pra esse povo sofredor que sofre muito todos os dias. Muito obrigada, gente. A gente está muito feliz, muito feliz, muito feliz. E esse foi especial porque veio só no fim, décimo a décimo, aquela agonia o tempo todo. Foi muito, foi muita luta. Quando começou a dar dez, a Beija-Flor começou com nove, ponto nove. Falei, meu Deus, não é possível. Mas graças a Deus, no final deu tudo certo. Boa, parabéns. Obrigada. Pode comemorar. Título da Beija-Flor de Linópolis. Lilia Teles, com você. O povo, o povo tem razão. O povo sempre tem razão. A voz do povo é a voz de Deus. Ninguém está esperando a última nota. Quatro notas, dez, ali pra finalizar. Foi muito sofrimento nesse final. É muito sofrimento, é muito sofrimento. Mas valeu a pena, é assim. Valeu, né? O que você acha que foi melhor na Beija-Flor? A... A crítica... Do que acontece com o nosso país, a desigualdade. Muitos... Muitos... Muitos CN1. E poucos com muito. Vamos dar uma olhadinha aqui pra nossa câmera, que tá todo mundo doido pra te ver. Já chorou. Já... Feliz da vida, né, neguinha? Alô, Nilópolis. Alô, Brasil. Bora ver de aflóis, gente. O risco dele nunca foi tão grande, gente. Tá uma loucura disputar com a tapa aqui. A volta da crítica, Marquês, sabe cair, hein? Não é? Com alas marcantes. A gente vai ver... Olha, o resultado final. Olha, Paraíso do Tuiuti em segundo lugar. Realmente, acho que ninguém ganhou esse bolão esse ano, hein? A volta por cima da Paraíso do Tuiuti à escola de São Cristóvão, depois dos problemas do ano passado. A gente vê aí a Beija-Flor em primeiro lugar, a grande campeã. Paraíso do Tuiuti em segundo. Histórico. Histórico. O Salgueiro veio em terceiro, a Portela em quarto lugar, a Mangueira em quinto. Mó Cidade Independente, que durante muito tempo dessa apuração ficou em primeiro lugar, agora terminou em sexto. Unidos da Tijuca em sétimo, Imperatriz Leopoldinense em oitavo, a Vila Isabel chegou em nono, União da Ilha em décimo, a São Clemente em décimo primeiro e as escolas que foram pra Série A. Grande Rio e Império Serrano. Uma grande surpresa também o rebaixamento da Grande Rio, não é, né? É, em nome, né? Porque era o melhor barracão, o mais bonito. Só que na hora do desfile, Carnaval é na Avenida, realmente. Carnaval é na Avenida e a Paraíso do Tuiuti, eu diria o grande azarão. Olha a quadra da Paraíso do Tuiuti em São Cristóvão. Vice-campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Acho que ninguém ganhou o bolão esse ano, hein? Ninguém. Olha, Mariana, dois sambas e rendos belíssimos e duas críticas sociais de arrasar quarteirão. Veja a flor de Nilópolis agora. A rua cada vez mais cheia. Cê imagina se a rua tá assim, a quadra tá como, amigo? Vamos falar com o Ari Peixoto agora. Ari. E aí eu pergunto pra vocês, que tiro foi esse, Júti? Que tá um arrado. Foi todo um projeto. E nós botamos pra foder na Avenida. E foi a sua estreia? Somos campeão e ano que vem eu tô quebrando tudo de novo. E foi estranho, você é pé quente ou não é? É pé quente demais. Mas tudo começou na bolada, acho que nós tiramos no sorteio. E o resultado tá aí, ó. O trabalho bem feito, muito amor, muito carinho. Tá aí toda a nossa comunidade. Todos eles merecem isso, todo o pessoal de Barracão. Obrigada, Nilópolis. Obrigada por ter me abatado. Esse título é teu. E você, Gabriel? Filho do Anísio. É inexplicável. Tudo que a gente passou esse ano, um enredo altamente crítico, reflexivo, pro povo pensar. É muito importante esse título. É um dia histórico do Carnaval de Trios. Valeu. Obrigado aí, Portela, o Beija-Flor. Bassan, cadê você, Bassan? Eu tô aqui, ao lado do Marcelo Misaelides, que foi o responsável por esse enredo, Marcelo. Um enredo ousado, um enredo de crítica social, diferente de muita coisa que a Beija-Flor fez. Valeu a pena acreditar esse ousado, Marcelo? Olha, sobretudo, eu acho que é uma coisa muito importante, porque, de uma certa forma, é uma vitória da arte. É uma vitória que eu acho, acima de tudo, uma coisa importante a gente entender, que hoje, luxo, não é botar pluma, não é botar ouro. Luxo é você dar porta-voz ao povo. Luxo é você dar cultura. Luxo é você dar educação. Luxo é resgatar a dignidade desse Estado e desse país. Obrigado, Marcelo. Parabéns. Beijo pra minha mulher, que eu não consigo falar com você. Te amo. Pra dedicar isso a Anderson Mille e a Gabriel Davi. Sem eles, eu não tinha chegado aqui. Obrigado, Marcelo. Dando aquele alô. É isso daí. Mariana Gross. É, Milton, a gente chegou ao barracão, visitamos antes e vimos os carros da Beija-Flor. Estranhamos inicialmente, porque era um estilo diferente. A virada estética era total, né? Esse carro, por exemplo, era muito, é um dos mais marcantes do desfile. Só fez sentido aí, na avenida, amada, quando mexeu e as pessoas começaram a fazer as cenas. Era um clima teatral, né? Um enredo muito cenográfico. Precisava das cenas ali acontecendo, como esse assalto aí nessa sala de aula. Aí, um passeio pelo desfile campeão, o desfile da Beija-Flor de Milópolis. Vamos conversar agora com o Elter Duarte, que está em Milópolis, Elter. Olha a situação aqui. Dá uma olhada nessa praça. Loucura, loucura, loucura. Essa é a Praça Nilo Peçanha, também conhecida como Praça dos Estudantes, aqui no centro de Milópolis, onde a festa está só começando. A praça já estava cheia e agora está completamente lotada e vai ficar mais cheia ainda. Mas tem motivo, né? O pessoal está muito alegre. Eu estou aqui com o Diogo Rosa, com o Bacani, com o Di Menor, que adivinha, são os autores do samba. Já choraram, tive que consolar, tive que segurar os caras aqui, porque eles estão emocionados demais. E aí, gente, como é que está aqui, aqui dentro? É uma emoção muito grande. O nosso samba decidiu o nosso título no último quesito. É uma alegria. É pra vocês, Milópolis. Ô, Pátria amada, por hoje andarás. Bacaninha. Esse título fala sobre a realidade de muita gente, inclusive é a realidade de vocês, né? Isso pesou na hora de compor a música? Pena verdade, a gente fez esse samba sentindo cada brasileiro, cada brasileiro mesmo. A minha comunidade, ao brasileiro. Esse samba não é da comunidade, de verdade mesmo. Mas o samba faz essa dor dentro do peito e embora. Olha, você foi o que mais chorou de todos. O Di Menor foi o que mais chorou. Demais, né? Não dá pra segurar, cara. Até eu tô aqui no clima. Porque esse samba, desde quando nós precisamos fazer essa obra, tem tudo a ver comigo. Então, esse povo foi o grito do povo brasileiro. Esse samba é do Brasil, é do povo. Obrigado, meu povo, obrigado. Valeu, parabéns, parabéns. Pois é, Mariana, alegria da beija-flor de Nilópolis. A alegria é que esse ano vai ser nas ruas. Você reparou? Eu perguntei sobre a quadra, pensei que ela tivesse lotada. Não, a quadra tá interditada. Então, você imagina como é que não vai ser essa comemoração em Nilópolis, a cidade da Baixada Fluminense. Agora, imagina também a comemoração da turma do Paraíso do Tuiuti. A escola que ficou em segundo lugar, Aripeixoto. Leandro Azevedo, isso é que é uma volta por cima, né? Com certeza, ano passado foi muito sofrimento. Mas hoje, é alegria total. Paraíso do Tuiuti, unida com trabalho, planejamento e organização. Mostra a força da nossa comunidade. É a libertação. Passar. Aqui ao lado do Laila, o homem do carnaval da beija-flor. Laila, maior campeã do Sambódromo, você já tá tão acostumado a ganhar, mas cada ano é diferente, né? O que é diferente? Eu quero simplesmente dizer o seguinte. Quem ganhou esse carnaval foi a minha comunidade, a nossa bravura. Porque ninguém sabe o que rolou durante o ano inteiro. Anísio, meu amigo. Eu te amo, cara. Venha. Vamos rever. Vamos pensar. Vamos fazer da nossa escola a escola que ela é. Se eu estou sendo até além do limite, deixa eu ir para o segundo grupo e para qualquer lugar. Mas as coisas... Mas diz a bata do Laila, o campeão desse carnaval, pela beija-flor. Mariana. De arrepiar, meu topo, em a declaração do Laila, que realmente é um guerreiro da beija-flor, eu perguntei para ele o Laila. Não foi um ano fácil, né? Havia muita divisão ali dentro, mas triunfaram. É, porque a beija-flor sempre com uma comissão de carnaval e esse ano a comissão, mexeram na comissão, né? Tinha gente nova na comissão. Isso. E gente nova dando ordem. E as diretrizes do filho do Anísio, do Almira, enfim, conseguiram chegar e quando chegaram foi uma catarse coletiva. Havia uma tensão em relação à estética da escola que tinha sofrido muitas mudanças. Como equilibrar figurino e alegoria era um desafio. E o enredo também, era um enredo que precisava ser explicado nessa época aí. Como passar do monstro para os gestores públicos era outro problema. E essa emoção toda do Laila, você atribui a quê? As dificuldades enfrentadas, principalmente as financeiras? É o triunfo dele agora, dizendo, meu Deus, valeu a pena toda essa discussão, toda essa tentativa de chegar aqui. E como disse a louca da Jojo Todinho, maravilhosa, foi um triunfo. Milton Cunha, sempre reverente a Jojo Todinho, ainda mais ao vivo. A gente está vendo aí mais um pouquinho do desfile da beija-flor. Vou chamar mais uma vez o Ari Peixoto, lá da Sapucaí. Eu estou no pódio aqui, ao lado do troféu de primeiro lugar. O Neguinho está aqui, não se aguenta ao lado do troféu. Esse troféu é maior que você, Neguinho. É pesado pra caramba, você consegue? É pesado, mas é um troféu da vitória do povo. A vitória do grito do povo, do que vem do povo. Beija-flor e tu e o tio, o justiça. Levanta aí, levanta aí, levanta aí. Levanta, vai tentar levantar, olha aí. O Petrocal é pesado pra caramba. Mais um toque, mais um tem. O Neguinho vai, o Neguinho vai. Aê, porta pra cá, porta pra cá. Aqui, Gabriel, chega pra cá, Gabriel. Neguinho, chega pra cá, vira pra cá. Neguinho, Gabriel e... Olha aqui, agora, de frente pra gente, olha aí. De frente pra gente, olha aí. Está aguentando aí, Neguinho? Está pesado, vai cair. Aí, esse que é um dos sorrisos, os maiores sorrisos do Brasil, o sorriso do Neguinho da Beija-flor, hoje está maior ainda, né? Hoje eu não sei onde é que esse sorriso vai parar. A volta da crítica, né, Mariana? Pois é, o enredo... Os dois, os dois primeiros lugares, né? O primeiro e o segundo lugar com enredos críticos, com muitas polêmicas. Cobranças. Cobranças. Alas e mais alas criticando. Dedo na ferida. Carros representando prédios importantes do país, como o prédio da Petrobras, que foi transformado numa grande favela. Catadores de lixo. Críticas ao presidente da república, críticas... Em todas as alas a gente via esse clima mesmo. Um clima de protesto. Guardanapos, banquetes em Paris. Protestos em todos os âmbitos, nacional, estadual, municipal. Carnaval, a Beija-Flor não poupou ninguém. E a Beija-Flor é a campeã do Carnaval 2018. Agradeço mais uma vez, Milton Cunha, pela parceria de todos os anos. Viva Tuiuti, viva Beija-Flor. Você fica agora com o capítulo inédito de Malhação, e em seguida, aquele jogão da Champions League. Até ano que vem. Globo Carnaval é Globo, em relação. 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 Globo Carnaval é Globo, em relação.